Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos bem. No vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo de agradecimento a todos que estão assistindo os vídeos, comentando e que estão chegando no canal, tá? Meu muito obrigada, gente, a cada um de vocês, tá bom? E quero agradecer aos mais de 5 mil inscritos aqui do canal, né? Obrigada pela confiança, obrigada por sempre estar aqui, né, assistindo os vídeos, visitando o canal. Eu tô muito feliz, gente, tô muito satisfeita mesmo, então, eu agradeço. E se você que tá passando aí e ainda não conhece o canal, eu te convido a se inscrever, tá? Seja muito bem-vindo. Pessoal, olha só, a Wanda abriu totalmente as flores e a cor dela ficou uma cor bem escura, gente, olha que linda, maravilhosa. E pra quem ainda não conhece, ela tá cultivada na semi-hidroponia, tá? Foi uma Wanda que eu salvei ela na semi-hidroponia, que eu comprei sem flor, sem raiz nenhuma. Depois do replante, né, todas essas raízes aqui menores, ó, nasceram, tá bom? E ela tá, gente, maravilhosa. Olha a cor, que coisa mais linda. Aqui, gente, olha só a minha cianjade, que eu fiz replante aqui no canal, na Brita. Gente, falta pouco abrir os botões, eu tô muito ansiosa, porque era uma orquídea que eu queria, né, muito linda, não abortou os botões, tá? A coisa mais linda, gente, é uma verde, né, com branco. É linda, gente, espetacular essa orquídea. Então, eu plantei ela aqui na Brita, e ela não sentiu, pessoal, olha os botões. Estou ansiosa, tá bom? E aqui tem essa catleia amarela, que também já tá querendo passar a floração, olha. Né? Tá cultivada na argila expandida, tá? E aqui, pessoal, aquela minha chuva de ouro, que eu sempre mostro pra vocês, que é linda, eu não canso de admirar, né? O simples é o que nos fascina, né, pessoal? Aqui tem esse sapatinho, que eu comprei há pouco tempo, olha só que lindo, ainda tá bem bonito. O outro amarelo já, ó, tá passando a floração. Esses outros aqui lindos também já, já vão, né, acabar a floração, ó. Dura bastante, ó. Aqui já tá murchando, aquele ali de trás também. Olha, aqui tem uma miltonia, que em breve eu vou replantar ela, gente. Em breve vai ter vídeo aqui no canal. E, pessoal, algumas falenopes estão emitindo haste, olha. Essa daqui que tá na telha, está com duas pequenas hastes, olha que linda. Aquelas mocinhas ali que foram atacadas pelo fungo, né, também já está vindo com haste. Olha só a pontinha verde ali da haste, tá vendo? Olha, bem aqui onde tá meu dedo é uma hastezinha. Olha, essa daqui também eu vi que tá saindo uma haste. Ó, mesmo atacada pelos fungos, né, gente, elas continuam, né, seguindo aí seu ciclo, né, pessoal, de floração. As plantas são muito, né, inteligentes, né, são... Olha, aqui também tá vindo uma haste, tá vendo? Floral, né. Essa daqui eu não vi nenhuma haste ainda. Essa outra aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma big leap rosa, olha, também tá apontando hastezinha, né, e assim, gente, pensei que eu não ia ter floração de nenhuma falenopes, né, por conta desse fungo que atacou elas. Olha, essa daqui perdeu três folhas por causa do fungo. Também já tá apontando hastezinha ali, ó, tá vendo? Essa daqui também, gente, foi atingida pelo fungo. Olha, gente, essa também tá com uma hastezinha, ó, tá vendo? Bem pequenininha. E é isso, pessoal. Então, as minhas meninas mesmo, né, com esse ataque severo, estão, né, com hastes. Ó, essa daqui também é uma celogine cristata, tá, com algumas hastes, né, se formando. Total de cinco hastes. E é isso, gente. É assim que tá esse meu cantinho, né, onde eu cultivo as minhas orquídeas. Estão bem bonitas, pessoal. Mesmo as que foram atacadas pelo fungo, né, estão dando aí o ar da graça, né, pessoal. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar, queria agradecer cada um de vocês, tá, por tudo, pelo carinho, pelo comentário. E espero sempre estar ajudando, espero que as minhas dicas, né, de cultivos que são básicas. Mas que eu faço com muito amor e carinho, porque é algo que eu faço pra mim, né, com muito amor. E eu tento passar através dos vídeos pra vocês, tá? Então, espero sempre estar ajudando de alguma forma, tá bom? Olha, gente, essa daqui é outra também celogine, eu acho que ela vai dar haste, tô achando. Se não for haste isso daqui, é um broto, tá bom? E é isso que eu queria deixar no vídeo, tá? Agradecer cada um de vocês, né? E em breve, pessoal, vai ter bastante vídeo aqui no canal, né, de replante. Eu tô replantando bastante orquídea, né? Eu tô replantando as minhas orquídeas no geral, porque estão precisando, né? Algumas estão com substratos velhos, algumas eu estou replantando na brita. Algumas que estavam na casca de pinos e carvão eu tô mudando pra esses substratos mais, né, drenáveis. E sempre que possível eu vou estar postando vídeo aqui de replante no canal, pra você que gosta, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada, tá? Uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Beijos.